Fala, mano! Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e, mano, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma nova skin que, cara, eu tava muito ansioso pra usar essa skin, de verdade, eu achei simplesmente linda. Bom, vamos descer aqui a loja, né, que tem muita coisa, né, como sempre, as lojas estão vindo cheias de coisa, e eu não entendo muito a lógica das skins novas ficarem lá pra baixo da loja, mas a skin que a gente vai tá vendo aqui hoje é o nosso Kabir, é essa skin aqui, que é nada mais nada menos que a versão masculina da Nisha, né, cara, a skin que a gente tem aí no passe de batalha, que é uma skin relacionada ali à esgrima e tudo mais, então é a versão masculina dela, eu achei simplesmente absurdo, cara, que skin linda, gostei muito da roupa dele, ele é muito estilosão. Então, a máscara, eu gostaria que tivesse aquele formato de rosto, né, igual a máscara da Nisha tem, ó, dele não tem, mas, de qualquer forma, eu achei a skin absurda. Provavelmente eu vou usar ele sem máscara, porque eu achei o rosto da skin aí bem legal. Então, esse é o nosso Kabir, ele custa 1.200 bucks, e ele vem com a mochilinha, né, que não tá aparecendo aqui junto, mas ele vem com a mochilinha, tá nas costas dele, e essa daqui é a versãozinha de Lego aí dele, achei bem feinho pra falar real. Ah, do conjunto dele, a gente tem a picareta, né, que é a corte cortês, eu não sei se ela funciona igual a picareta da Nisha, que tem aquela animação diferente e tudo mais, mas é uma espada bonita, eu não aguento mais espada, né, mas vamos ver, ela custa 800 bucks, e aí ele tem o pacotão dele, né, que custa 1.500. Cara, curiosamente, a mochila não aparece aqui, e aparece só no pacotão, será que ela só vem no pacotão? Eu não sei, mas, de qualquer forma, tá aí. Então, esse é todo o conjunto do nosso Kabir, não tem envelopamento nem nada. Bom, antes da gente ir lá pro jogo, né, dar uma olhada nele, vale lembrar, se você for comprar aí o Kabir, ou até mesmo qualquer outro item na loja de itens, e não apoia ninguém, não sabe quem apoiar, considera o meu código, o código marcontes, como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso, gigantesco pro canal, você me ajuda muito a continuar gravando, você me motiva, e me deixa feliz demais, sem gastar nada mais por isso. E caso você queira, cada 14 dias o código sai do seu jogo, e você precisa adicionar novamente. Então, é isso aqui, vamos lá pro jogo, né, primeiro pro Lego dar uma olhada aí no nosso Kabir. Prontinho, mano, cheguei aqui, esse é o nosso Kabir em game, segurando uma caixa de leite, cara, extremamente aleatório, mas tá aqui. Cara, sinceramente, no modo Lego eu achei ele muito, muito feio, essa roupa não tá legal, tá o desenho da roupa dele ali, tá meio branco de um lado, preto do outro, achei um desenho muito simples, não achei legal, ele tem uma roupa tão bonita, né, normalmente, então, aqui eu não curti, a parte do rosto também não achei legal a máscara, nem o cabelo dele. No final, cara, isso daqui me passa muito a sensação de que é apenas um bonequinho de Lego normal, sabe, aqueles bonequinhos ali bem padrão, então, real, não curti. Mas tá aqui, ó, ele com o machadinho na mão, bem de boa, aqui a tochinha também, a esquiva, bem tranquilinho, cara, não tem muito, né, o que a gente enrolar ou mostrar aqui, mas é isso, esse é o nosso Kabir, vamos agora lá pro jogo normal. Prontinho, mano, e cheguei aqui, esse é o nosso Kabir in-game, cara, eu achei esse skin sensacional, mano, de verdade, pra mim, é muito louco, eu gostei muito, muito dele desde a primeira vez que eu vi. Cara, antes de tudo, também vou mostrar pra vocês o barulhinho do sapato dele. Não é nenhuma novidade, né, a gente tem esse som de sapatinho ali e tal em várias skins, mas é um sapato social, então acaba sendo diferente do som normal, por isso eu acho interessante mostrar. Mano, como eu tava falando, eu acho a skin sensacional, eu gosto muito da Nisha, na minha opinião é uma das skins mais bonitas, né, do passe, então gosto muito dela, e não é diferente com ele, eu achei esse skin simplesmente maravilhosa, ele é muito estilosão, esse sobretudo dele ali e tudo mais, eu achei sensacional, cara, skin muito bonita, na minha opinião, a única coisa que eu mudaria aqui é a máscara, eu acho que ficaria legal ele ter o formato do rosto ali também na máscara, igual acontece com ela. Bom, skin no escuro, absolutamente nada brilha, nem a espada, nada de nada, é uma skin ali mais séria, então não tem muito sentido ter brilho, sobre ser discreto ou não. Toda a roupa dele é bem escura, tá, cara, apesar do lado direito dele ali ser mais acinzentado, né, não é branco igual no Lego, mas é cinza, então acaba sendo um pouco menos, mas mano, num geral é uma skin muito tranquila de se usar, ele é extremamente discreto e não vai ter nada que polua ou chame atenção no seu jogo. Movimentações, é o sobretudo, né, cara, o sobretudo dele balança bem, a bainha da espada também, que fica pendurada ali na roupa dele, também balança bem, então num geral tem uma movimentação aí muito legal, vale ressaltar que a mochila também tem movimentação, ela tem aquele pano ali, igual acontece na mochila da nicha, então num todo aqui, você usando o conjunto todo fica com bastante movimentação. Já seguindo pra falar da mochila, cara, é uma mochila semelhante à mochila dela, a mochila dela é um escudinho ali, né, com um pano também, só que a dele aqui é um escudo grande com um pano bem maior ali também, num geral, eu achei bonita, eu não usaria, tá, não sou chegado em mochila de escudo, e no caso dele aqui, eu acho que ele fica mil vezes mais bonito sem nada nas costas, então eu não usaria, mas é uma mochila bonita e é tranquila de se usar, ela fica certinha, fica bonitinha ali nas costas, nada vai te atrapalhar aqui. Bom, a picareta, antes de tudo, cara, ela é reativa com a skin, né, vocês podem ver que ela tá na bainha, eu puxo na mão, ela sai dali, então ela é reativa com a skin, acho legal ressaltar, eu gosto muito desses reativos de picareta com skin, não com a mochila, eu acho que fica muito mais legal na skin. Bom, a puxada dela, eu creio que seja igual a da Nisha, não me lembro agora, mas é essa puxada diferentona aqui que ele gira, e mesma coisa pra animação, é a animação diferentona aqui também, muito da hora, eu gosto demais, apesar de eu não usar, né, picaretas aí que tenham animações diferentes, porque me passa a sensação de que demora mais, não demora, mas passa a sensação de que demora mais, então eu não curto usar, mas eu acho muito legal ter, cara, acho muito da hora ver uma picareta diferentona assim e tal, então essa é a animação dela, o rastro ela não tem, afinal é só uma espada, e o impacto também não tem, é só uma espada, bem normalzona, bem vida real mesmo, então não tem o que ser viajado aqui, e o som é um sonzinho de lâmina bem leve, por sinal, vamos ali pra vocês verem com mais detalhes. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu achei muito louca, cara, essa aqui sim vale o preço de 800 V-Bucks, tá, não é aquela picareta simples, sem graça, que não tem nada demais, não, essa vale, tem o reativo com a skin, tem um saque diferenciado, tem uma animação diferenciada, e além de tudo ela é bonita, né, eu achei uma espada aí bem bonita, mas caso você não queira gastar, você pode tranquilamente usar a picareta da nicha com ele, eu vou inclusive colocar depois pra gente dar uma olhada. Bom, envelopamentos, em primeiro lugar coloquei aqui um envelopamentinho de Star Wars, que é azul, então eu achei que ficou aí relativamente ok, dá pra usar. Escopeta, coloquei o do Toze, na minha opinião é o melhor, sério, eu acho que não vai ter melhor do que isso aqui, porque é exatamente a mesma cor, então ficou muito legal. Subzinha, esse de gelo, achei ok também, por ser um envelopamento em comum, mano, dá pra usar, acho que é interessante mostrar. E na Sniper coloquei um douradão, também ficou muito legal, e vale ressaltar que, cara, o ponto principal de dourado nessa skin é a máscara dele, se você tirar não vai ter mais dourado, então é interessante mostrar isso aí. Pra mim o melhor foi o do Toze, é do passe atual, você pode pegar ainda, então achei que ficou maravilhoso na mão da skin. Bom, visibilidade, é uma skin ali que o corpo é relativamente normal e igual ao de outras skins, então não tem muita coisa aí que vá poluir ou vá te atrapalhar, eu achei extremamente tranquilo. Na parte da roupa dele, não tem nada que polua, ele tem uma ombreira ali, mas ela não é grandona, não é poluída, então num todo vai ser bem de boa, e a parte da cabeça dele também é muito de boa, não tem cabelo gigante, não tem chapéu, nem nada. Na minha opinião, a visibilidade da skin é excelente, dá pra você jogar aí numa boa, que nada vai te atrapalhar. Enquanto a mochilinha também é tranquilíssima, é um escudinho bem certinho nas costas, não vai ter poluições aí dessa parte também, na minha opinião. Também é excelente, ambos os itens aí são muito, muito legais de você estar usando. Bom, vou tirar agora a mochilinha dele, vou tirar a máscara, e vou colocar também a espadinha ali da Nisha, pra tirar dúvida aí de alguém que queira ver. Prontinho, manos, voltei aqui, esse é o nosso cabir aqui, sem a mochilinha, né, e sem a máscara também. Bom, primeiramente, pra vocês verem aí nas costas dele, tem um mínimo detalhe ali que você vê, mas não é nada demais assim, não tem problema, né, você não ver aquilo ali. Ah, quanto à parte da máscara? Eu achei bem mais legal, tá, apesar de tirar um pouco da característica da skin, eu achei legal, achei o rosto dele muito da hora, então eu gostei de usar ele aí sem a máscara, a invisibilidade também não vai mudar praticamente nada, né, tanto com a máscara quanto com a mochila. Bom, o que eu quero mostrar pra vocês é a espada, tá, essa aqui é a espada da Nisha. Eu acho muito mais bonita do que a dele, é uma espada mais leve, é uma espada que eu acho ali os detalhes mais legais, eu não sei se é um estilo diferente, sabe, de esgrima, mas eu acho a espada dela muito mais bonita. De qualquer forma, você pode usar com ele tranquilamente, que ainda vai estar no tema, porém ele vai ficar com uma espada na mão e uma espada na roupa ali, então talvez isso te cause aí algum incômodo. Bom, vamos agora pras movimentações da skin, cara, que sobretudo move bastante, como vocês podem ver. Tá aqui a corrida em disparada, a escalada, a atravessada, novamente a atravessada, novamente a escalada, e por último o deslize bem de boa. E vamos agora, né, pra construção, pra quem joga aí com construção, põe no 2x. E é isso aqui, manos, essas são aí as movimentações do nosso Kabir, cara, não tem nada ali além, né, do sobretudo dele, mas é um ponto de movimentação ali muito grande, sabe, você vai ver muito aquilo ali se movendo, então eu acho bem legal e vale ressaltar que não é aquela peça de roupa que é dura, sabe, igual o sobretudo do Eterno, a roupa do Castor, eu achei tranquilíssimo ter uma movimentação muito legal. O glider que eu coloquei aqui é o perfeito, cara, eu acho que bate muito bem também com o estilo da skin, né, tem azul, tem dourado, então acho que fica muito legal. Bom, é basicamente isso daqui, acho que não tem muito mais, né, o que a gente enrolar aqui, vamos lá agora pros combos com ele. Prontinho, manos, voltei aqui, agora bora pros combos aí com o nosso Kabir. E antes de tudo, cara, mostrar pra vocês os envelopamentos que eu usei, apesar de eu não ter achado eles ali tão legais, vou mostrar aqui pra vocês. Bom, o primeiro deles foi o mapa estelar do Star Wars, né, então tá aqui pra vocês verem. Não achei esse daqui ruim, tá, esse daqui eu gostei. Segundo é o Inquebrável do Toze, pra mim é o melhor, você não vai encontrar um mais interessante do que esse aqui, eu achei que ficou muito bonito na mão da skin. O terceiro foi o Frio Profundo, achei ele meio termo, e o último, né, foi o Ouro Derretido, só vai ficar legal se você for usar a skin com a máscara. Bom, os combos com ele, cara, eu achei extremamente complicado, tá? Eu achei muito difícil de combar, porque assim, as cores base dele ali é o preto e o cinza, mas eu acho muito sem graça você combar com cores assim, porque acaba sendo sempre a mesma coisa. Aí eu peguei o dourado, ele não tem dourado, né, ele tem um mínimo dourado e você só vê de frente, ó, aqui, por exemplo, não tem dourado. Então eu fui combar com esse azul, tá? Ele tem ali alguns detalhes em azul, e eu achei que tem algumas coisas que ficam legais, mas é relativamente bem difícil de se combar. Então, vamos lá, sugestões de glider, cara, coloquei algumas opções aí que tenham azul ou que tenham dourado, não precisa obrigatoriamente estar junto, né, porque às vezes é difícil, mas o que eu mais gostei foi o Perfeito, eu acho que ficou muito legal. Caso você queira, né, uma outra opção bem interessante também, que inclusive eu não coloquei nos favoritos, é o escudinho aí do nosso Cleitão, mano, que eu acho que vai ficar muito da hora com ele também. Sugestões pra picaretas. Cara, primeiramente espadas, gente, tem muitas espadas no jogo, e muitas delas são douradas, então acho que você pode escolher qualquer opção de espada aí que você queira. Mas fora isso, coloca itens aí em azul ou dourado, e até mesmo cinza, né, como por exemplo esse taquinho de golfe aqui, é cinza, vai ficar legal, pé de cabra é cinza, vai ficar legal, mas foca aí no dourado ou azul, que eu acho mais interessante pra você tá combando com ele. Bom, vamos lá pras mochilas. Começando pela DC, eu coloquei aí o poleirinho do Robin, achei legal, dá pra usar numa boa, e coloquei também o símbolo de Shiruta. Eu gostei porque ele brilha azul, cara, deixa ele brilhar ali, calma lá, no tempo dele aí, ele brilha azul, então acho que fica bem legal nas costas da skin. Da série ícones, coloquei a lâmina trágica aqui do nosso laróizão, também achei bem de boa. Da Marvel, o crânio da mística, eu coloquei justamente pra mostrar o que eu falei do dourado, né, você olhando ele de costas, praticamente não tem, tem um mínimo detalhe ali na espada, então eu acho que não fica legal, por isso eu não escolhi combar ele aí com dourado. E coloquei também a estrela do nosso surfista. Do Star Wars, aqui a sonda Sith, também acho que dá pra usar numa boa. E agora mochilas normais. Barbatana do Mordiscadinha é azul, mas não é o mesmo azul, de qualquer forma acho que dá pra usar. O laço da ursinha não pode faltar, infelizmente ele não é realmente preto, né, cara, ele é meio acinzentado, como vocês podem ver aqui a diferença de tons de preto ali, da roupa dele e do laço, então eu achei que ficaria muito legal, mas eu não gostei tanto. Cara, olha o sapato dele, mano, é muito estiloso, cara, muito estiloso. Coloquei o manto gélito do nosso rei de gelo, serve também pra mochilinha da feminina. Tem aqui as Asas Crepusculares, também gostei bastante, da skin Crepúsculo. O Ataúde Alado, né, da nossa... é Velória? Acho que é Velória o nome dela também. Ficou muito bonitinho aí e eu gostei que o tom de cor é bem próximo ao dele. Caso você queira, você ainda pode usar aqui o dourado, se você gostar, né, de combar ele com dourado. Tem aqui a Bolsa Buzz do Armando Metralha. A mochilinha da Nisha, né, como eu falei, também é uma ótima opção. Se tem o estilo branco e preto, nesse caso é óbvio que o estilo preto vai ficar melhor. Tem aqui também a eco-mochila do Joey. Coloquei aí o escudinho do Cobalto. Catalizador do Agente Corrupto. Tem aqui a Caixa Forte, né, do nosso Pilantra, também achei usável, né, cinza barra preto. Mochilinha aí das Dunas, também vai ficar bem legal. Espada Nevada da Atacante Nevada. Serve também pra Shuriken do Pé de Neve, que é exatamente o mesmo tom de azul. Então, achei bem da hora, até as listras ali encaixam muito bem. Tem aqui as Estacas Hemalúrgicas do Kelser. A Minilua da Siona, também bem legal. Orelhudo do Darko. Achei que, cara, não é próximo, mas também não é distante. Achei que dá pra usar. Tem aqui o pacote de contenção do Abutre. As espadinhas da Duelista Despojada, também achei muito legal e é relacionado, né, então dá pra usar. Tem aqui o Núcleo Partido. Bem bonito, tá? Gostei muito disso aqui. A Mochila Impermeável serve também pra outra versão, né, da skin masculina, se eu não me engano. A própria mochilinha dele. Tem aqui também a Scanner Estelar. Achei ok, dá pra usar. Coluna Espectral, bem bonitinha também. E, por último, o Bloqueador de Sinal da Ruptura. Também ficou aí bem legal. Cara, sinceramente, na minha opinião, né, esses foram os combos com ele. Eu não usaria nada, tá? Eu acho que nada, nada de mochila na skin fica legal. Porque ele tem cores muito específicas e tudo mais. E eu acho legal você ver só a skin, sem nada ali no meio, né, tampando. Mas, a minha favorita foi aí o escudinho do Cobalto. Acho que as cores bateram muito bem. E é algo usável. E eu gostei muito também, né, da espadinha. Tanto a espadinha, quanto a shuriken do pé de neve. Bom, vamos agora pros combos aí com a mochila dele. Achei muito, muito ruim de combar. Mas vamos lá. Série Icones, coloquei o nosso Caçador Laroi. E da Lenda dos Jogos, coloquei a Yennefer. Já adianto que é uma das melhores que você vai achar. Esse tom de cor aqui, esse azul é bem difícil de combar. Skins normais. Rainha do Gelo, apenas no estilo azul. Coloquei aí o nosso Mira Morta. Vale lembrar, né, que a Rainha do Gelo e o Rei do Gelo são a mesma coisa. Então, vai ficar legal nos dois. Mira Morta, ficou bem legal aí também. É uma cor relativamente próxima. A Butri, bem bonitinho. Tem aqui também a Astral. O nosso Desbravador Praiano. O Dado Dolar Bill, também achei ok aí com esse terninho verde dele. Cobalto. Ele sim, a cor é muito próxima, né. Coloquei também aí a Capitã Hipátia, né. A Narigudona. Olha o tamanho do nariz, cara. Bem bonitinha também. A Caçadora Elsie, também achei ok. Tem aqui a nossa Caçadora. Não vai ficar legal no Magnus, tá. Eu gostei apenas com ela. Coloquei também aqui a Gia. Foi outra que eu gostei muito. A Nisha. Cara, não acho que fique legal com ela. Mas você pode usar aí no estilo preto, se você quiser. O estilo rosa não fica legal definitivamente. O branco também não, né. Então, eu recomendo apenas o preto. E os da prorrogação aqui também, né. As recompensas extras também. É, esse daqui até que não fica ruim. Dá pra usar aí, se você curtiu, né. No geral, vai ficar legal. Mas, cara. O preto aqui, eu acho que é o que mais encaixa. Coloquei também o Taro. Serve pra ele. Serve pra feminina. Tem aqui o nosso Toze. Perfeito, cara. Na minha opinião, ficou assim, impecável. Ficou real. Muito, muito legal com ele. Coloquei também aí a Valentia. A nossa Velória. Tem que ser apenas no estilo padrão. Tá aqui o Seth. Também achei ok com ele. O próprio Kabir. Tem aqui também a Foco. O Explorador Eterno. Coloquei também o Batedor de Reconhecimento. Outro que também ficou bem legal. E por último aí a Andarilha Eterna. Bem bonitinho também. Então, é isso aqui. Esses foram os meus combos aí com a mochilinha do nosso Kabir. Cara, eu gostei muito, muito, muito da Yennefer. É fácil, uma das mais legais. Mas, pra mim, nenhuma supera o Toze, cara. Ficou muito, muito bonito aí nas costas dele. Então, é basicamente isso daqui, cara. Falar aqui pra vocês agora o que eu achei do nosso mano Kabir. Cara, eu achei a skin espetacular desde o momento que ele vazou. Achei muito, muito lindo. É uma skin chique, eu acho que dá pra se dizer. E, cara, eu achei muito legal a textura da roupa dele. Achei que ele tem uma textura ali bem diferentona. Mas, no geral, é uma skin com um estilo muito chique. Um estilo muito diferenciado. E eu já tinha gostado muito da Nisha, cara. A Nisha, assim, muito linda. Eu acho que ele segue aí a mesma coisa. E eu gosto muito desse tipo de skin pra você fazer um duo, cara. Você pegar ali alguém que você joga, um amigo da hora teu. E faz ali um duo. Vai ele com a Nisha, vai você com o Kabir. Vai ficar bem da hora de jogar. Eu sempre gostei muito de fazer duo de skin ali. Ou até mesmo squad inteiro, né? Se tiver mais skins pra juntar. Então, eu achei a skin muito legal. Na minha opinião, ele tá da hora demais. Só vou ressaltar uma coisa, né? Eu acho que vale muito a pena. Se você gostou, pode comprar tranquilo. Mas, tem muita coisa vindo, cara. Tem um novo passe aí do festival. Pelo que eu vi a galera dizendo, é da Lady Gaga. Então, vai vir skin na loja também. Igual foi com The Weeknd. Por isso, já esperem, né? Que vai vir bastante coisa. E, às vezes, você acaba gastando, assim, com uma skin. Que vai te fazer falta depois. Mas, eu gostei muito dele. Na minha opinião, vale muito, muito a pena. Picareta. Se for pra comprar separada do pacote, eu não recomendo. Porque eu achei a da Nisha muito mais bonita. E elas são, basicamente, a mesma picareta, sabe? Elas fazem a mesma coisa. Então, eu acho a da Nisha muito mais bonita. Se você já tem o passe, você pode tranquilamente usar ela com ele. Você não precisa comprar a dele. Mas, se você for comprar a skin, a diferença de preço do pacote vai ser só 300 V-Bucks. Então, aí sim, eu já acho que vale a pena. Mas, fora isso, eu não recomendo. Recomendo apenas mesmo que você compre o pacote. Se você tiver interesse, né? Na picareta. Porque, fora do pacote, eu não acho que valha. Bom, é basicamente isso aqui. Não tem muito mais o que enrolar. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. E, por último, se for comprar aí o seu Kabiru. Ou até mesmo qualquer outra coisa na loja de itens. Tem muita coisa aí pra comprar. E não apoia ninguém. Não sabe quem apoiar. Considera usar meu código. CódigoMarcontes. Como eu sempre digo, você dá aquele apoio imenso. Gigantesco pro canal. Você me ajuda muito a continuar gravando. Você me motiva. E me deixa feliz demais. Sem gastar nada mais por isso. Bom, é basicamente isso daqui. Não tem mais o que enrolar. Até o próximo vídeo. E... Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho